Luiz, boa noite Cassiano, boa noite Luiz, fala sobre a MP 1171 por 23, ah tá, ele dá a explicação embaixo, eu agradeço a explicação porque não ia sair com base no número da MP, sobre taxação de investimentos no exterior, então basicamente eu não li a medida provisória, até porque a medida provisória, agora vai ter toda uma discussão, aí lobby, aí governo vem para cá, é o governo que eu digo executivo, o executivo vai para um lado, o legislativo vai para o outro e aí aquele negócio eventualmente vai ser votado e vai passar, basicamente por cima o que eu vi é o que, você tem a tentativa do governo de retirar um pedaço maior dos pagadores de imposto da primeira linha, da primeira faixa de imposto, então você tem o interesse em dar isenção às faixas de renda mais baixa e aí para que isso seja efetivado nos números que eles colocaram hoje, eles têm ali se não me engano uma perda de 5 bi no número que eles botaram, eles botaram se não me engano de 1.900 e pouco, 1.600 e pouco para 2.000 e alguma coisa, 1.300 e alguma coisa, algo do gênero, não lembro os números exatamente, mas assim, subiram um pouco a faixa de isenção do imposto de renda, para que isso aconteça sem ser um pandemônio dentro do orçamento, eles têm que arranjar renda de algum outro lugar, o que eles viram como possibilidade foi justamente a taxação de alguns investimentos alocados no exterior, não sei qual é a tarifa, não sei qual é a taxa que vão cobrar, mas basicamente assinou ali uma medida provisória para poder trazer o dinheiro que vai ser perdido com esse aumento da faixa de isenção através da tributação de investimento no exterior. Eu não vejo como negativo, não vejo como problemático, mas é assim, não é uma questão, falando de política pública, não é uma questão de certo ou errado, certo? É uma questão de escolha da gente como sociedade, do como é que a gente quer tocar a economia nacional e como é que a gente quer a distribuição dos incentivos da nossa economia. Eu vejo como zero problema tributar imposto feito por brasileiro no exterior para poder pagar uma maior isenção do imposto de renda para as faixas mais baixas de renda. Eu vejo como muito ok, não vejo como problema. A viabilidade de isso passar, dessa medida provisória à frente, de não ser colocado jabuti, de não ser adulterado e por aí vai, aí é outros 500 e aí a gente só vai saber, não tem como prever isso, a gente só vai saber a hora que passar pelo Congresso. Mas a ideia como um todo não é certa, não é errada, é pura e simplesmente uma questão de escolha de como você quer fazer a política pública. O que se está dizendo com o SMP e a medida da isenção é eu vou, eu quero liberar mais gente da faixa mais baixa de renda sem pagar imposto de renda. Vale lembrar que aquilo ali foi comido, essa faixa mais baixa era um nível de poder de compra e foi comido pela inflação por bastante tempo, sem ajuste, por um bom tempo. O que eu estou falando é assim, para mim como governo é mais importante que essas pessoas aqui deixem de pagar imposto de renda, por ter uma renda mais baixa e para isso eu vou pagar taxando os investimentos que são feitos no exterior. Eu não vejo como problema, não vejo como problemático, não vejo como problemático e não acho que afeta, assim, se você parar para pensar, você aumenta um custo de investir fora do país, você está estimulando o investimento dentro do país. Então assim, tem um delta aí de positivo para estímulo de investimento aqui dentro, mas não acho que o ponto é propriamente esse, de incentivo, de ah, joguem o dinheiro de volta para cá. Eu acho que o ponto é muito mais de você ter que financiar. Me agrada a ideia de o governo estar tentando equilibrar o orçamento, certo? Me incomodaria se eles estivessem falando, a gente vai isentar essa última faixa aqui de renda, mesmo sendo algo que eu acho que é positivo, a gente vai isentar essa última faixa de renda e a gente vai pagar com um pódio para ele limpe mim. Aí eu ficaria um pouco mais incomodado, mas a ideia de manter o orçamento equilibrado, tributar investimento lá fora para pagar para uma isenção maior das faixas de renda mais baixo, eu vejo como bem positivo, não vejo como nada negativo. A questão é o quê? Tem que ver exatamente com isso ajustado, exatamente como vai ser feito, por quê? Porque uma coisa é falar que eu estou tributando investimento no exterior, outra coisa é o que é o projeto aí que está com dificuldade para passar. Esse projeto, a ideia de não deixar que seja propagado mentira danosa na internet é show de bola. Quando você vê o texto do negócio e você vê que o plano do governo inicial era criar uma organização separada que é indicada pelo executivo, aí a brincadeira começa a ficar meio estranha, certo? Então assim, a ideia de tributar investimento no exterior para pagar por uma maior isenção para a faixa mais baixa de renda no imposto de renda, acho ótimo, acho muito bom. Novamente, não é uma escolha de certo ou errada, é uma escolha de como é que a gente acha que o país deveria tocar política pública incentivo financeiro, certo? A ideia de fazer algo que custa dinheiro ou que perde receita com a isenção e tentar cobrir de outra forma no orçamento, também acho que é ótimo. Estou tentando manter o orçamento equilibrado, que é bem positivo, é melhor do que tocar fogo em dinheiro, certo? Mas é basicamente isso, a questão de ser algo certo ou errado é uma questão, como eu disse, é uma escolha de política pública, certo?